É o início da nova Araxá, e os araxaenses referendaram no último dia 15 de novembro. Gostaríamos de agradecer aqui a presença do deputado Sandro Abosco, que esteve conosco durante toda a caminhada e continua sendo parceiro da nova administração. Agradecer a presença dos vereadores reeleitos e eleitos que estão aqui conosco. É um prazer tê-los, agradecer a presença da imprensa, que está aqui realizando o seu trabalho, nesta manhã de quarta-feira, e para que nós possamos, então, dar início a esse anúncio, para que nós possamos conhecer o secretariado do prefeito eleito Robson Mageli, do vice-prefeito eleito Mauro Chaves, eu convido aqui ao palco Robson e Mauro. Como trata-se aqui do anúncio e, obviamente, uma entrevista coletiva também com o prefeito Robson e o vice-prefeito Mauro Chaves, eles vão anunciar o secretariado e, em seguida, nós vamos abrir as perguntas aos nossos colegas da imprensa sobre o anúncio que será feito a partir de agora. Com a palavra, o prefeito eleito de Araxá, Robson Mageli. Bom dia a todos, a todas. Renalpinho, Viviane, Lenin, eu fiz tudo aí. Bom dia, deputado. Abraço, obrigado de coração pela presença de cada um de vocês. O meu abraço, o meu carinho, o meu respeito a todos os vereadores eleitos e reeleitos, que vão fazer parte também dessa administração em prol de uma nova Araxá. Pedimos a Deus que nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que nos mostre os caminhos e que possamos deixar uma administração marcada com sucesso, a administração popular na Zidane. Enfim, que Deus nos abençoe. Bom, vou começar deixando aqui o meu bom dia. O meu secretário de governo, Mauro Chaves, vou conduzir a palavra para ele aqui, para que ele possa fazer o agradecimento dele também, tá bom? Fique à vontade. Bom dia a todos e a todas aqui em presente. É uma honra estarmos participando dessa mesa aqui, na condição de vice-prefeito eleito. Quero agradecer muito ao Robson Magela por dois anos juntos, numa configuração de grupo político, partidário, de projetos para a nossa cidade. O momento que passamos juntos, na pré-campanha da campanha, acho que nós chegamos até a dormir juntos. Mas se fosse preciso, o cantinho lá embaixo ele teria, não do meu lado, né, Doreiro? Pessoal, aqui é sem formalidade mesmo, é um ato soleno muito importante, a escolha de secretário é uma coisa muito séria, é um esforço desdobrado que o Robson e eu, mais o Germano Afonso e outros parceiros tivemos para chegar até aqui, então eu me sinto muito lisonjeado e muito feliz de estar aqui e ter ajudado também na escolha desse time, que tenho certeza que vai ser um time vencedor. E eu quero agradecer, Robson, mais uma vez, pela confiança me depositado desde o meio da campanha, né, quando você havia me convidado para ser o pretenso e o futuro secretário de governo, né, é um cargo de extrema importância, coordena todas as secretarias, é a interface com a comunidade como um todo, e é por isso que eu me sinto ainda mais honrado por tudo isso. Então, eu quero te agradecer muito mesmo por essa confiança a mim depositado. Ok? Obrigado. Eu sempre deixei bem claro que eu só aceitei este desafio porque era com o Mauro. E volto a dizer, aceitei este desafio porque era o Mauro. Senão, com certeza, tentaria uma reeleição para o vereador. Engraçado, né, Mauro? Todas as vezes nós passamos aqui neste teatro, tinha algo para o prefeito, para o vice, para todo mundo. Mas está sem moral, não sei de lembrar. Ô, senhor, obrigado. Michelle, obrigado pela atenção, você está atento com a gente, viu? Michelle está fazendo parte desse trabalho também. Depois, mais para frente, se vocês quiserem saber o motivo que eu citei o nome da Michelle aqui, o Mauro vai explicar para vocês, tá bom? Bom, vamos então dar início aos nomes que eu, Mauro, Germano e outros colegas. Não foi fácil, confesso para vocês que foi muito difícil. Tanto eu quanto o Mauro, quanto os secretários, terão metas, tá bom? Vocês podem se sentir bem à vontade para cobrar de mim, para cobrar do Mauro, para cobrar dos secretários também. Isso nós deixamos bem claro, que nós vamos fazer uma administração com metas, aonde os secretários terão autonomia, porque isso é muito importante. Não adianta ter secretário que não tem autonomia. Eu vou começar apresentando por aqui o secretário de governo, vice-prefeito, vamos, Chaves. Que Deus nos dê muita força, Mauro, muita inteligência, discernimento, e eu fico emocionado. Um cara que veio da periferia, tanto que Deus tem me honrado. E Deus escolhe o que eu passei para as pessoas. Amém. Deus vai nos honrar. Já está honrando. Gostaria de apresentar a secretária de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira. A gente dá um abraço. Parabéns! Parabéns! Aplausos! Obrigado. 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 Gostaria de anunciar agora a secretária de saúde, pelo belíssimo trabalho que ela fez, a fazenda de Andutra. Obrigado. Obrigado. Gostaria de apresentar agora a secretária de educação, Zuma Moreira. E foi o que nós falamos, né, durante a nossa campanha, a respeito da licetriz, aqui, a vencedora Zuma. Obrigado, Zuma Moreira. Obrigada. Obrigada. gostaríamos de convidar agora o secretário de segurança pública major Eulip Lemos parabéns major Eulip Lemos gostaríamos de convidar agora o secretário de desenvolvimento econômico, inovação e turismo Juliano César da Silva gostaria de convidar agora o secretário de agricultura e pecuária Farley Pereira de Aquino graças a todos convidar nesse momento o secretário de esportes José Antunes Soares Júnior Obrigado 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 Secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana Sebastião Donizete Donizete Aplausos 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 Não Não pode melhorar Não pode melhorar Aplausos Aplausos Graçaria de convidar o secretário de serviços urbanos Ricardo Alexandre da Silva Ricardo Alexandre da Silva O Cacá Aplausos Aplausos Gostaria de convidar agora o secretário de fazenda, planejamento e gestão Aplausos 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 Procurador-geral do município, uma pessoa que foi de extrema importância na nossa pré-campanha, na campanha, uma pessoa que me orientou muito, me deu muitos conselhos, me ensinou muitas coisas, é um amigo, um companheiro de profissão, que eu também venho do rádio, ele vem do rádio da VV, Henrique Paranhas. Advogado Henrique Paranhas. Aplausos 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 Gostaria de convidar agora o controlador e auditor-geral, amigo Daniel Rosa. Aplausos 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 Obrigado. 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 Eu não tenho que lembrar uma história, Rico. Lá nós gravamos um programa onde tinha que passar maquiagem, né? Porque a lata aqui já não ajuda muito. Estou lá de olho fechado, a menina me maquiando. Pronto. E eu fiquei lá de olho fechado, parado lá, pensando que a menina ia fazer mais alguma coisa. Foi uns três minutos. Resolvi abrir o olho. Cadê a menina? Por enquanto vocês me avisam. Só pra mim poder abrir o olho. Foi igual a Cintia Gui. Vocês estão escutando meu coração? Tudo, tudo, tudo. E nós esperando o meu amigo Diogo Melho. Oi, Diogão. Parceirão nosso também. Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá, Tassiana Almeida. Uhul! 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 Ela merece! Lindo e inteligente. Merece! 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 São! Comprometido com a Criança e do Adolescente de Araxá. Eu gostaria de convidar agora Uma pessoa que nós temos também É um cara imenso É diferente com os outros que nós chamamos aqui A pasta que Sempre tivemos muitas reclamações E essa pessoa tem certeza Que vai conseguir mudar essa pasta Superintendente do Instituto de Planejamento E Desenvolvimento Sustentável de Araxá E PDCA, senhor Ney Dutra Aplausos Convido agora também O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Araxá e Prena Amigo Rogério Fará Aplausos 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 Está anunciado, portanto, o secretariado da gestão 2021-2024, prefeito Robson Mageli, vice-prefeito Mauro Chaves. A imprensa está recebendo agora o release com o currículo dos secretários, presidentes de fundações e superintendentes de institutos que foram anunciados na manhã de hoje. Antes de nós abrirmos as perguntas para a imprensa, gostaria de agradecer a presença aqui também do senhor João de Luz, que é o presidente do Partido Cidadania na cidade de Itapira. Ele é 23 da Itapira também. Um abraço, viu, João? Prazer em ter aqui conosco. Gostaria de agradecer a Madalena Aguiar, diretor do Teatro Municipal, que também nos atendeu e nos atende aqui nesta manhã de hoje, e comunicar à imprensa que nós teremos na assessoria de comunicação uma coordenação compartilhada. Então, a partir desde já, a nossa coordenação com os jornalistas Jorge Mourão e Saulo Aguiar, são os jornalistas que estarão nesta coordenação compartilhada da assessoria de comunicação. E, a partir de agora, eu abro as perguntas da imprensa. Então, vocês podem se manifestar. O Saulo leva o microfone até vocês. Ok? Saulo, só antes de você levar para a imprensa, eu gostaria de pedir a todos os vereadores eleitos e reeleitos que estão aqui presentes, para que vocês possam ficar de pé, para que o Saulo vá até vocês, para que vocês possam se apresentar também. Pode ser? Posso deixar a sua mensagem nesta manhã? Nós temos aqui os vereadores Luiz Carlos, Pastor Moacir, Bosco Júnior, Alexandre dos Irmãos Paula, de Lei da Escolinha, João Veras, o Héctor da Bite, Maristela Dutra, Evaldo do Ferrocarril, Wagner Cruz, e o doutor Zidane. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Bosco Júnior, vereador reeleito em meu segundo mandato. Quero aqui cumprimentar e parabenizar o nosso prefeito Robson Magela, vice Mauro Chaves, parabenizar pelas escolhas técnicas e bem merecidas. A gente fica muito feliz e honrado de estar fazendo parte desse time. Parabenizar também os novos vereadores eleitos e os colegas que foram reeleitos. Que Deus possa abençoar todo esse grupo e podem sempre contar com o nosso trabalho. Dois vereadores do Moral Levantar Livre, me perdoe, Fernanda Castelli e professora Neri Nobre. Também nos honram com a sua presença. Bom dia a todos. Vereador Luiz Carlos, reeleito. Gostaria de cumprimentar os colegas eleitos e reeleitos, vereadores. Parabenizar e desejar muito boa sorte para o Mauro Robson e esse grupo seleto de pessoas técnicas e muito competentes que estarão formando com eles essa nova Araxá. Que Deus abençoe vocês. Contem sempre conosco que tudo que for por bem do povo de Araxá, nós queremos ajudar e agarrar na mão de vocês com muita força. Parabéns. Bom dia a todos. O pastor Moacir Santos, vereador eleito, cumprimento aí o prefeito, Robson, o vice Mauro e também a todo o secretariado anunciado aqui nessa manhã. E desejar a todos vocês que Deus possa iluminar essa trajetória, essa caminhada para a conquista, a realização de metas e de uma nova Araxá. Bom dia a todos e a todas. Alexandre e Monspaula, graças a Deus, né? Terceiro mandato, passando para o quarto mandato, com a graça de Deus e daqueles que confiaram mais uma vez. Robson, nosso grande amigo, Mauro, tivemos prazer de trabalhar junto, Robson, nesses quatro anos, mas a gente já conhece de algumas datas, né Robson? Não podemos falar, né? Mas a gente acompanhou a sua história, graças a Deus, tenham um bom conhecimento e fico feliz por essa escola de vocês que fez para os secretariados. Parabéns a todos, sucesso, como doutor, a causa é nobre, né Robson, prefeito? Que todos vocês desempenhem esse trabalho de coração, igual nós, vereadores da Câmara, reeleito e eleito, iremos fazer para um Araxá melhor, um Araxá justo, que o nosso povo de Araxá merece. E tenho certeza que os senhores vão mandar projeto para a cama que beneficia a população de Araxá. Tenho certeza disso. E conto com esse vereador, estamos juntos mais uma vez, se Deus quiser, com a bênção de Deus. Bom dia a todos e a todas. Eu sou de lei da Escolinha, primeiro mandato. Quero desejar aí a todos vereadores aqui, reeleito e eleito, né? muito boa sorte. E você, Mauro, você sabe, eu te considero muito, eu considero você como o meu irmão mais velho, eu sempre deixo esse claro aí nas ruas. Robson, parabéns e desejar boa sorte, né? A todos os secretariados que aqui foi citado, né? Vamos fazer um trabalho bacana, um trabalho, né? Vamos dar as mãos, vamos fazer uma nova Araxá que o povo cresce da gente. Então, vamos lá, luta, porque tem muito trabalho aí pela frente, que Deus abençoe todos nós. Bom dia a todos, senhor João Veras, eu desejo boa sorte a todos que estão assumindo, boa sorte a todos nós que vamos eleitos, né? E os reeleitos. Um grande abraço. Bom dia, meu nome é Maristela Dutra, sou vereadora eleita, muita honra, muito orgulho. Quero aqui agradecer a oportunidade ao nosso prefeito, ao vice-prefeito, agradecer aqui a presença e parabenizar também os vereadores eleitos, eleitos com quem estaremos aí no próximo ano trabalhando ativamente, arduamente, e também parabenizo aqui ao secretariado, pessoas de muita garra, muita força, com certeza farão administração incrível. Obrigada. Bom dia a todos, sou o Edson David, primeiramente quero parabenizar a Robson pela sua eleição, Mauro, desejar sucesso para vocês, agradecer por escolher pessoas tão boas para estar no secretariado, junto conosco, com a Câmara Municipal de Araxá, fazendo muito pelas pessoas de nossa cidade e as pessoas que vêm morar em Araxá. Sucesso para todos nós, eleitos, escolhidos, e eu tenho certeza que timaço que foi montado, que timaço que vai comandar a nossa cidade aí pelos próximos quatro anos. Só tenho certeza de uma coisa, já deu certo. Vamos em frente, valeu. Bom dia a todos, sou a professora Leny, gostaria de parabenizar aos eleitos, tanto vereadores quanto também à mesa, com os nossos prefeitos e vice-prefeitos, e gostaria de, a partir desse momento, colocar-me à disposição para uma gestão limpa, transparente, justa, social e abrangente. Por isso que estou aqui. Parabéns a todos. Bom dia, gente, eu sou Fernanda Castelli, reeleita, parabéns Robson, Mauro, eu estou muito feliz por estar aqui novamente com todo esse time, torço para tudo dar certo, parabéns aos secretários, espero que agora a gente possa ter uma boa comunicação e ajudar o povo, que é o nosso objetivo. Muito obrigada a todos. Bom dia, pessoal, bom dia, Robson, Mauro, a todos da imprensa que presente, Revolta Ferroca Rio, meu primeiro mandato, parabéns aí pela escolha dos novos secretários, que Deus possa nos proteger e abençoar essa nova etapa a partir de 2021, com certeza, Araxá, entrará na história, principalmente o trabalho social, tá bom? Que Deus possa nos proteger na nossa nova jornada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Deus conosco. Quero parabenizar Mauro, Robson, a todos aqui, os colegas que estaremos na Câmara juntos, reeleitos e eleitos, Deus os abençoe. E todos os secretariados, e quero dizer a vocês, Robson e Mauro, vocês foram muito felizes que todas essas pessoas são pessoas comprometidas com o bem, com o bem maior. E que eu, Wagner, estarei na Câmara para fazer o que for de melhor para a nossa cidade, para o povo de Araxá. contem comigo, colegas, para aquilo for de melhor para nós aplicarmos a nossa tão querida Araxá. Que Deus nos abençoe e que vocês tenham muitas bênçãos de Deus na caminhada de vocês, e o Robson e Mauro, e a todos vocês secretariados e amigos aqui, e colegas. Deus nos abençoe. Muita paz. Bom dia a todos. Zidane, primeiro mandato. Etapas estão sendo vencidas, e quando eu vejo esse momento importante que nós estamos vivendo de transição na política, na humanidade, eu vejo esse anseio da comunidade trocando dez novos nomes na Câmara, eu vejo nosso prefeito prefeito e vice-prefeito, que eu costumo falar que é prefeito e prefeito dando essa abertura para nós, sempre que portas abertas, de alto astral, otimismo, eu vejo que realmente estamos sendo brindados por Deus para que a gente possa escrever uma nova história. E fazer parte desse momento agora para mim e para todos nós é de grande importância, de grande valia, porque olhar para esses rostos e ver que são pessoas que dos dez que foram trocados, que foram substituídos momentaneamente, na realidade, essa troca é importante, todos estão envolvidos em projeto social, todos têm essa essência voltada para o próximo. Então, esse olhar, quando eu olho para o Robson, para o Mauro, o olhar de aquele termo de sangue nos olhos, aquele termo de Deus presente nas palavras vindas do coração, nos alegra muito em saber que nós estamos aqui para escrever uma nova história e nós vamos escrever essa nova história. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria também de convidar o deputado Bosco para que ele deixe aqui as suas palavras, nosso parceiro, o senhor Jutton, que nos apoiou. Aqui não estão todos os vereadores, eleitos e reeleitos? Restam dois, Robson, que justificaram. O vereador Valtinho da farmácia se encontra numa consulta médica para ir nesse horário. O vereador Rafael Rios está com o filho internado, Beraba, que passou por uma cirurgia e os dois, por isso, justificaram não estarem aqui hoje. E que Deus já está cuidando da recuperação do filho do Rafael, Deus está no comando. Eu estou no meu primeiro mandato de vereador, vocês sabem, terminando agora. e nós sabemos o tanto que se torna difícil o trabalho de um vereador, no caso, dessa atual gestão, né, Fernanda? Quando nós buscamos informações com secretários e não temos. Vocês podem ter certeza, todos os secretários dessa nova Araxá estão à disposição de vocês. É o que nós sempre falamos, sempre falamos da questão da união política. Então, vocês podem ter certeza, os secretariados estão à disposição de vocês. Eu acho que nós temos que fazer tudo em prol de Araxá, sem veidade. A política de Araxá não cabe mais veidade em que política, porque quem perde é a população. Eu gostaria de chamar também a minha Michelle, cadê a Michelle? Está ali, a Michelle, na semeia da Sá, na semeia. Obrigado por tudo. Vou passar aqui para vocês sobre a Michelle bem rapidão. E Araxá nunca teve isso que nós estamos fazendo. Foi uma dica, foi uma orientação do nosso amigo Nascimento, cara de sucesso, empresário de sucesso. E quando nós falamos sobre um governo compartilhado, é ouvindo as pessoas, ouvindo as ideias das pessoas. Essa ideia veio do Nascimento, nós acatamos, porque coisa boa a gente tem que abraçar e tem que copiar. Deixa o amor falar também, eu fico falando, né, mano? Antes da fala do deputado Bosco, que nos honra muito está presente nesse ato. Existem pessoas que estão por trás, né, de todos os trabalhos que às vezes não são notadas, né, fisicamente, mas o trabalho delas são refletidas lá na ponta, né, o objetivo principal que a gente busca. E aqui tem um timaço por trás aqui, todas elas sabem quem, que é que eu estou citando e a quem se refere, mas a Michelle, ela é uma psicanalista, né, que tem trabalhado aí até final de semana para fazer uma aplicação da avaliação psicotécnica, né, para a gente identificar aí a personalidade de cada um, as forças e fraquezas para o que tiver de ser tratado ser tratado ao longo da gestão. Quem não foi ainda submetido será submetido isso, não é eliminatório, né, e eu quero te parabenizar, viu, Michelle, pelo trabalho desenvolvido aí ao longo desses dias, né, e todos passarão, inclusive, serão acompanhados aí ao longo também da gestão. É inovador no serviço público municipal de Araxá, diferente do que é feito aí no governo do Estado, mas eu tenho certeza que é de suma importância para o bom desempenho de todos nós. E eu e o Robs também passamos por essa avaliação. Então, eu gostaria de destacar. Parabéns, Michelle. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. A primeira palavra aqui não poderia ser diferente de poder fazer aqui um agradecimento muito especial a Deus. Eu tenho certeza absoluta que nada na vida da gente acontece por um acaso. Tudo, tudo, tudo tem uma razão de ser. E se estamos aqui hoje participando deste momento que passará a fazer parte da história propositiva e positiva da nossa querida cidade de Araxá, é porque realmente teve e continuará tendo as mãos de Deus. Quero aqui fazer uma saudação muito especial ao nosso prefeito eleito Robson Magela, ao nosso vice-prefeito eleito Mauro Chaves e dizer Robson e Mauro que foi por Deus que iniciamos uma conversa, um projeto há praticamente há quase um ano atrás que culminou com este momento. E eu tenho certeza que todo sonho de qualquer cidadão que passa por um planejamento, por um projeto e que tenha pessoas comprometidas, este sonho se torna realidade. Então hoje nós estamos testemunhando aqui a realização, a concretização de um sonho que iniciou através de você Robson, que iniciou através de você Mauro e que foi ganhando corpo e fórmula e que foi agregando pessoas e mais pessoas sobretudo as pessoas de bem dessa nossa querida cidade de Araxá. Eu costumo dizer sempre que uma cidade é e sempre será uma obra inacabada. Muitos foram aqueles que no seu tempo, no seu momento, ajudaram a construir essa cidade. A eles os nossos reconhecimentos. E agora estamos partindo para uma nova etapa da construção de novas etapas desta nossa querida cidade de Araxá. Então, portanto, eu quero aqui cumprimentar todos os vereadores reeleitos, vereadora reeleita, também os vereadores eleitos pelo primeiro mandato, desejar que vocês possam realizar um mandato diferenciado, um mandato que possa estar caminhando lado a lado com Robson e com Mauro e, é claro, conosco na Assembleia Legislativa e com o nosso governador Raul Belzema. Aqui, finalizando também as minhas palavras, quero cumprimentar mais uma vez Robson e Mauro pela brilhante escolha, pelo discernimento que tiveram de buscar entre tantas pessoas boas e competentes em Araxá, pessoas comprometidas com a nossa cidade para estarem completando e complementando esta grande seleção que a partir do dia 1º de janeiro irá conduzir os destinos da nossa cidade. Então, a todos secretários, secretárias, presidentes das nossas instituições, os nossos parabéns e o desejo que vocês possam realizar um trabalho também diferenciado, de sucesso ao lado de Robson, ao lado do Mauro, ao lado dos vereadores e vereadoras, ao nosso lado também, juntamente com a Assembleia Legislativa do Estado e ao lado do nosso governador Romero Zé. Araxá vive sem dúvida alguma um aumento diferenciado da sua história, não só na questão política, mas também do desenvolvimento econômico. E aproveito aqui, através da pessoa do nascimento, para cumprimentar toda a classe empresarial de Araxá, que mesmo com essa pandemia, que mesmo com essa crise financeira, tem se diferenciado de todas as outras cidades, não só de Minas Gerais, mas do Brasil. São os inúmeros investimentos que estão chegando à nossa cidade e que irão chegar nos próximos meses, nos próximos anos, que com certeza colocar Araxá colocaram Araxá num patamar diferente a nível nacional e, quiçá, a nível internacional. Então, a vocês também, os nossos empresariados, os nossos parabéns e, com certeza, essa nova gestão fará um governo compartilhado mesmo, ouvindo e discutindo com a classe empresarial e, acima de tudo, com o nosso povo de Araxá e, assim, construiremos e escreveremos novas páginas propositivas e positivas da nossa querida cidade de Araxá. Parabéns, Mauro, parabéns, Rob, e viva Araxá! Muito obrigado! Muito bem, vamos, então, abrir as perguntas solicitando que os companheiros da imprensa identifiquem, né, principalmente o veículo. Ana Paula, Clarinha e Clarinete, eu gostaria de perguntar a ambos, Robson e Mau, fiquem à vontade para responder, né, se a continuidade de secretários tão importantes como Donizete, que é de obras, Diane, que é de saúde, né, se não me engano, tem mais alguém do governo anterior, eu só quero saber se isso não representa de certa forma uma continuidade que vocês combateram durante toda a campanha, principalmente em relação a obras questionadas, como do viaduto, a qualidade de algumas outras, questão de reformas de unidades, né, na saúde também, nós tivemos vários questionamentos, foram debatados, esses questionamentos durante a campanha toda, nada contra a Diane e o Donizete, pelo contrário, ou qualquer outra pessoa, né, só que eu preciso de esclarecer isso, né, para o nosso leitor, então é a minha primeira pergunta de hoje. Ana Paula, bom dia, Ana Paula, o secretário pode ser o mesmo, o prefeito é novo, o secretário faz o que o prefeito quer, o que nós queremos é que o secretário tenha autonomia e faça para o povo, sempre fui contra o viaduto, sempre deixei claro isso, porque não é justo, nós temos um viaduto de 15 milhões de reais e ver pessoas passando dificuldades, pessoas jogadas à sorte, fico muito feliz em ter vereadores que vêm da causa social, porque eu sempre defendi muito essa bandeira social e eu acho que a oportunidade que a Araxá vai ter de fazer um trabalho social, de verdade, a ação social, ela tem que ser uma porta de entrada e uma porta de saída e nós temos certeza que nós temos a melhor secretária de ação social hoje, que não é política, não tem pretensão política, nós escolhemos muito nessa questão. A Diane, sem comentários. Sensacional, fez um trabalho fantástico na questão do Covid, eu acho que seria de extrema irresponsabilidade minha e do Mauro pegar um secretário para colocar na pasta da saúde para começar a entender sobre o Covid agora. Então, é o que eu disse sempre, Ana Paula, não teve a idade política, não teve percepção política, o Dom Izete para mim é um maior e melhor engenheiro que eu já conheci até hoje, mesmo hoje ele está na atual administração, é uma pessoa que nós vamos precisar, por exemplo, dá um simples exemplo aqui, o Noro de Paiva abriu. Eu tenho certeza, se eu moro e chegar para o senhor Sebastião Donizete e falar, senhor Sebastião Donizete, nós precisamos revitalizar o Noro de Paiva abriu, ele vai fazer um melhor trabalho, e eu tenho certeza que a Diana junto com a gente na área da saúde, nós vamos sim no primeiro mandato abrir a minha natal em Araxá. Bom dia, Mauro, bom dia, Robson, prefeito e vice-prefeito eleito, merecido a métio, nas urnas, mostraram para que vieram. E sem dúvida a população de Araxá pleiteia, sem dúvida, uma novidade, uma gestão diferente, com abertura, com tecnologia, com técnica, e sem dúvida estão montando um grande gabinete atrás de suporte. Mauro e Robson, Robson e Mauro, uma parceria que deu certo já desde o começo, dois anos atrás, para ficar bem costurando isso. A cidade, vocês prometeram várias coisas na área social, e agora, é hora de cumprir. Angelo, como eu disse durante a campanha, pré-campanha, não tenho vergonha de falar em um momento, eu sou vindo de uma família assistida pelo SOS, e eu tive a oportunidade de alguém estender a mão para mim. Eu abracei, Deus me honrou. Amém. Então, tem muitas pessoas assim como eu, que faltam só oportunidade. Uma mão estendida. Acabei de dizer agora, né, Wagner, quanta honra nós temos de ter tantos vereadores eleitos através do trabalho social. O trabalho social é muito importante, nós vimos durante a campanha e pré-campanha, infelizmente, criancinhas sem honra, peça íntima, existe em Araxá, né? Criancinha comendo macarrão cru, existe em Araxá? Então, para ter certeza, nós vamos ser referência um trabalho social, né, Cristiano? Por isso você foi escurido, porque ninguém governa sozinho. Eu tenho certeza que nós temos aqui os melhores dos melhores. vereadores eleitos e, claro, o Robson Magela, vereador ainda e prefeito eleito, Mauro Chaves, vice-prefeito eleito. A pergunta que eu trago aqui lá da Rádio Volt, junto com o Miguel, Moreno Fernandes, desculpa para quem não me conhece. Vocês estão começando o governo agora, parabéns pelo corpo técnico anunciado e gostaria de saber como que vai ser a relação desse corpo técnico com a Câmara e de vocês também com a Câmara. São vereadores que estão aqui começando, todos com também a pauta social em voga e como que será essa relação daqui para frente? Obrigado, Moreno. Excelente pergunta. Eu fui vereador em mandato, legislatura 2013-2016, Robson Magela, fim do seu mandato agora, dia 38 de dezembro, e tudo aquilo que a gente cobrava dos secretários, então a gente tem o conhecimento agora e a consciência do que os vereadores estarão cobrando de nós agora. Então, tem que ser uma pronta resposta, não ficar à deriva às suas indagações, todos os vereadores têm que ser respeitados. O Robson já deixou isso público, que praticamente iremos até à Câmara Municipal para estar interagindo de forma coletiva na presidência, mas também de forma individual nos galpinetes dos vereadores, principalmente para a gente estreitar essa relação. Respeitaremos e muito, evidentemente, toda a soberania do mandato, toda a autonomia do vereador, jamais faremos interferências e nós o respeitaremos conforme devem ser respeitados. Os poderes são distintos, autônomos, mas têm que estarem unidos para uma cidade melhor e assim será feito. Bom dia a todos. Bom dia, Mauro. Estou aqui, Estou aqui. Anaína Silva, da TV Sintonia. Bom dia, Robson. Bom dia, Mauro. Bom dia, Germano. Bom dia a todos aqui presentes. O Mauro explicou um pouco desse trabalho que está sendo feito psicológico com as pessoas. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho falado muito sobre isso, da saúde mental, esse momento que a gente vive que é tão importante e a gente ainda está no momento de pandemia intenso, eu diria assim. Esse trabalho mental que está sendo feito com todo esse corpo técnico e com vocês também vai ser refletido para a população de Araxá? Rojana, excelente pergunta sua. No caso desse tratamento do Escobo, da Michelle, é porque muitas das vezes, no caso, estou falando sobre secretários aqui, tá? Muitas das vezes, pode ser que algum deles esteja com um problema familiar. Nós não queremos uma política de cobrança, nós queremos acolhê-los para saber o que está acontecendo, né? Eu te falo de experiência própria. Todo mundo na vida tem altos e baixos, nós vivemos numa roda gigante, a vida inteira vai ser sempre assim. Então, no caso de uma empresa privada, eu acho que todas as empresas deveriam fazer isso, prova disso é o sucesso da Sats, né? Que esse trabalho psicológico, ele não é para reprimir, ele é para colher e trabalhar, como o Mauro disse, os pontos negativos para tentar excluir e os positivos aumentá-los cada vez mais. A questão da saúde, nós queremos fazer essa extensão também para a população, a saúde mental, que tem crescido muito em Araxã, infelizmente, a administração tem que virar dar as costas para esse pessoal, prova disso é a casa do caminho, né? 70 pessoas, 90 pessoas, 90 pacientes ou 70, não lembro o número, só sei que é algo em todo parece de 70 mil reais, 90 pacientes, isso mesmo, 90 pacientes, por falta de 70 mil para os convênios, eles voltaram para a casa, e não é só 90 pacientes, aí você vai multiplicar pela família inteira. Então, pode ter certeza, esse experimento que nós estamos fazendo, através do tratamento psicológico, o Mauro fez, eu fiz, eu vou continuar a fazer, e pode ter certeza, nós vamos estender isso para a população. Tem muita gente que sofre, pode exterminar, nós sabemos que existe sim, ignorância daquele que achar que não existe, nós temos que dar atenção às pessoas, aquilo que eu e o Mauro sempre diz, valorizar o ser humano. Beleza? Bom dia, prefeito eleito, bom dia, vice-prefeito, eu estou aqui em nome da Rádio Sucesso FM, e não tenho muitos questionamentos ainda, nós queremos mais cumprimentá-los, cumprimentá-los pela escolha do secretariado, são pessoas conhecidas da cidade, são pessoas do bem, que com certeza vão fazer muito bem para Araxá. O que eu achei interessante na apresentação de vocês foi no termo governo compartilhado, porque isso a gente não vê, aliás, eu nunca vi, desde que eu acompanho política em Araxá, e com certeza vai dar certo, porque o prefeito e o vice sozinhos não fazem nada, né, você é Rob, você é Mauro, tem experiência de Câmara Municipal e sabem disso. Então, quero cumprimentá-los por essa nova forma de governar, e desejar muito sucesso e um ótimo trabalho a todo o seu secretariado. Por quê? Porque tudo que o secretário fizer reflete no prefeito e no vice-prefeito. Tudo que ele fizer não reflete nele, reflete em vocês. Então, parabéns, a Rádio Sucesso está aberta para vocês, está aberta para passarmos ótimas informações, se Deus quiser, ao povo de Araxá. e eu me esqueci de me apresentar, desculpem, meu nome é Onilda. Bom dia. Professora Onilda, ex-vereadora, proprietária também da Rádio Sucesso, você citou um ponto muito importante, eu quero fazer essa consideração também, que o reflexo de todo o trabalho do secretariado reflete na administração, mas poderá trazer esse mal feito um prejuízo muito grande para a comunidade, onde nós iremos, com certeza, estar muito atentos, principalmente no combate à corrupção, o controle interno da prefeitura será muito abrangente, para que nenhum, nenhum secretário, nem ninguém, nenhum servidor público, seja cargo comissionado efetivo, possam ter desvios de condutas, para que não macule o nome da administração, mas, sobretudo, não atinja a sociedade como um todo, como um todo, porque o grande câncer da comunidade chama-se corrupção, é desvio de dinheiro que teria que ter ido para as pessoas, principalmente, menos favorecidas, e vai para o ralo. Então, o nosso governo também será marcado por um controle interno mais rigoroso, e com, inclusive, terá uma equipe, equipe, seja na procuradoria ou seja o controle interno, para que dê um sustentáculo à operação Malibolt, para que possa cumprir de forma bem rápida todas as solicitações feitas pela força-tarefa dessa grande operação de combate à corrupção que está sendo desenvolvida em nossa cidade. A questão do secretariado não é um gancho à pergunta da Ana Paula Machado, mas serve para qualquer tipo de pensamento em parte da imprensa, a continuidade só é caracterizada quando existe a continuidade de conduta. A partir do momento que a pessoa muda o seu pensamento, muda o seu raciocínio, principalmente político, é importante surgir nomes novos, sim, mas também aquele político, aquele gestor, aquela pessoa que muda a sua mentalidade, que busca a evolução no que faz, ela passa a ser, sim, uma nova conduta, e isso também serve para o político. É igual vocês, que são da imprensa, que têm, às vezes, ou melhor, foi necessário mudar um pouco, migrar para a rede social, mas as pessoas que estão por trás dessa migração são as mesmas pessoas, mas com formatos diferentes, e com resultados diferentes, para chegar o quê? A informação mais rápido até as pessoas e com qualidade. Então, por isso que eu não vejo que, às vezes, aproveitassem, algum secretário...